Esta, Alice e Lição Às vezes não sei porque como tanto pão E um bocado mais na boca Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial Hoje é dia 1 de janeiro de 2018 Mas saiu um meio litro de perigo E para quem não sabe, neste último mês Desde dia 13 até agora Tentado correr um sorteio aqui no nosso canal Que eu, para quem não sabe, fiz um DIY A ensinar a fazer um caderno da Ladybug Que é este aqui, olha, ficou bastante rico E eu disse que ia sorteá-lo E entreguei um vídeo com o sorteio E hoje nós vamos então sortear o caderno Vamos ver qual é o resultado Nós temos aqui um boné da Ladybug também Muito obrigada Temos aqui os papelinhos Muito lindos E vamos então escolher E antes de tudo, quero agradecer muito a todos que participaram E muito obrigada a todos E a quem não sair o caderno, não fiquem tristes Porque como este sorteio teve um resultado muito bom Brevemente vai haver mais sorteios Não é, Alice? Então é isso E não se esqueçam Quem não ganhou o caderno, não fiquem tristes Que eu em breve vou fazer mais sorteios Então, se vocês querem ver qual vai ser o resultado deste sorteio Venham connosco Então, vamos começar Estou nervosa Pronto Espero que me saia a mim Espero que me saia a mim Não, sair a Alice Isso é muito injusto Eu participei com as outras pessoas Mas tu tens mais conexões Vá, tira já o copo Tiraste dois? Abre já isso Laura Caldeira Não Olha Não sei se vai dar para vocês verem Mas eu vou escrever aqui o nome Portanto A vencedora do caderno é Laura Caldeira Ela pôs que era a Tiki, acho eu Eu queria que era um caderno desses Pensar pode haver mais sorteios Então foi isso Muitos parabéns a Laura Caldeira Nós vamos entrar em contato contigo Para te fazermos o caderno chegar até a ti Bom, então muitos parabéns a Laura Caldeira Obrigada Ganhou Parabéns Laura Então, muitos parabéns Laura Ganhaste o caderno E para os outros que não ganharam Não se preocupem Eu vou fazer mais sorteios Por isso, continuem ligados aqui ao canal Inscrevam-se Deixem o vosso like E parabéns à meninas Para todos os que participaram Boa ano novo Boa noite para todos Um beijo para vocês e tchau Tchau